Aê! Pazos Loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Miami Games com o canal do Tio Louco. Eu tô aqui com o Regis aqui, que ele já vai falar nesse vídeo aqui. Nós vamos trazer algumas novidades aqui de videogame pra vocês nesse vídeo aí. Então, simbora pro vídeo! Fala, Regis, meu amigo! Tudo bom, querido? Beleza, galera! Um abraço! Tamo junto! Tamo junto! Aquele abraço pros nossos seguidores, tá, galera? Mais um vídeo aí do Tio Louco pra Miami Games. É isso! Lembrando, tá? Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá no canal nosso da Miami Games e no canal do Tio Louco também. Pode chamar lá que nós estamos fazendo aquele trabalho maravilhoso. Tamo junto! Tio Louco, hoje nós vamos fazer um trabalho aqui pra falar um pouco da nossa loja, tá, galera? Então, lembrando, você quer comprar um game numa confiança legal numa loja antiga, vem com a gente, tá? Vai estar o nosso número aí, o meu, do Felipinho. Aparecendo na tela e aí em cima também. E quanto tempo aqui na Santa Efigênia? 16 anos de loja, tá bom? Isso aí! Esse ano eu faço 14 anos aqui na Miami Games. Então, já é bastante tempo, nós somos profissionais no trabalho. Lembrando, sempre que você estiver lá, você tem seu game na sua casa, tem a sua plataforma antiga, quer fazer aquele upgrade legal? Vem pra Miami Games, traz seu aparelho aqui que eu garanto que é a melhor avaliação. Viu, Tio Louco? Maravilha! Top! Isso! E você também que é de fora, tá com dificuldade de comprar o aparelho, vocês já sabem como que é a internet, muito golpe, essas coisas e etc. Vem com a gente também, nós fazemos uma chamada de vídeo com vocês pra saber a loja que vocês estão comprando de confiança, ver os vendedores, ver o produto, também a pronta entrega na sua mão, tudo certinho, pra não ter nenhum tipo de problema. Viu, Tio Louco? Então é isso aí que se funciona. Pode ver, Tio Louco, a loja é bem completa, mas é loja realmente de videogames, né? Só que trabalhamos com o game, tá bom? A assistência técnica é própria, é nossa, então tudo que a gente fala aqui a gente consegue hoje dar direção, né? Nas nossas palavras, a gente falou pra poder fazer aquele trabalho legal e poder sempre atender os nossos clientes aí. E sempre com o melhor preço e o melhor atendimento aqui, né? E essa variedade grande de videogames, como vocês podem estar vendo aqui no vídeo, né? Isso, exatamente. Então galera, eu quero um game personalizado, eu quero um game edição limitada. Você vem aqui na Miami Games, você pode ver, mas tem aí bastante game, a pronta entrega. Gosto do Backstreet, coisa bonito, né, Tio Louco? Exatamente, ó. Do Battlefront, muito bom. Temos aqui também o Limit Edition, The Ghost Plays. Também temos aqui, ó, um modelo novo com aquele prateadinho também. Temos aqui, ó, a galera que fala, ah, não existe mais o Play 4 novo. Tá aqui pra mostrar, tá de novo, ó. Play 4 novo, lacrado com God of War Ragnarok. Exatamente. Olha isso, muito legal, hein? Temos aqui, Play 4 novo, se você quiser. Exatamente. E também tem uns Play 4 de vitrine aí, com preço bom, né? Temos, temos. Que é campeão de venda aqui. Campeão de venda da Miami Games, que são os Play 4 de vitrine também. São os aparelhos que são novos, nunca passou na mão de ninguém. Vemos HD zerado, é processador bom. Pra quê? Pra você poder rodar um joguinho desse aqui tranquilo, sem problema de travar, sem o aparelho esquentar, aparecer lá, é, mensagem do sistema que o aparelho tá esquentando muito. Não. Aqui os sons zerados. E a garantia aqui é o mais importante, são de três anos. Tá, Tio Loco? Garantia de três anos aí pra vocês. Então, e o Play 5? Vocês têm o Play 5 aqui, que sempre é o sonho de consumo de todo vídeo, de todo gamer de hoje em dia, né? Isso aí, Regis? Exatamente, galera. O Play 5 aqui, tá? Modelo novo agora, a Sony já trocou o lote, tá, Tio Loco? Vamos tomar cuidado na hora da compra também, pra não pegar lote antigo. Infelizmente, é embaçado, viu, Tio Loco? Então, hoje, pra trabalhar com o Play 5, você tem que ter uma garantia da Sony. A loja tem que ser cadastrada tudo certinho, porque você entrar lá com a troca, a empresa não tiver que a nota ficar na mão, tem a numeração tudo certinho, dá enrosco na hora de trocar lá com eles. Você não consegue garantir. Eles são bem rígidos, tá bom, Tio Loco? Então, aqui na Miami Games, você pode ficar tranquilo, ó. Já o lote novo, 12,14, nos tem mais cuidado na hora da compra também. E outra, tá, galera? Lembrando, comprou com a gente, não tem dor de cabeça, não é só de tudo pra vocês não. Com certeza, você vai ter a garantia, não vai ter dor de cabeça, e a garantia é que é de 3 anos. Exatamente. E com o melhor preço, e com o principal. Com o melhor preço. Aí, galera, pega o preço, vem, passa um tempo em gênero, se alguém... Não, cara, aqui é só de tudo pra você ficar em casa tranquilo, pra nós fazer o procedimento que tá sonhando na casa de vocês, e efetuando a troca com vocês em casa. Isso que é o mais importante. É isso aí, é isso aí. Tudo completo, tá? Pode ver, tem bastante game. A série S chegou, o Bando Novo também, que é esse aí do... Com as DLC também, bem legal. Lembrando, preço, tá bom? Vai sair sexta-feira no canal da Miami Games. Beleza. O vídeo... Eu vou postar esse vídeo no domingo, então vê o vídeo que foi postado na sexta, que já vai ter todos os vídeos aí pra vocês, e garanto que vocês vão gostar dos preços aqui da Miami Games. Lembrando, você pode trazer o seu videogame velho pra dar de entrada pra um videogame novo, sai mais barato ainda. Então aproveita, gente, a Miami Games. É isso mesmo, galera. Vem com a gente, qualquer coisa chama no direct. À noite estamos trabalhando, final de semana, e filiados. Pode chamar a gente no WhatsApp que a gente vai responder vocês. Beleza. Beleza? Então, Miami Games! É bom! Beleza. 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 Beleza.